Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Cadê-lo e acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinha esperando A saudade sair do meu peito, ou alguém vir puxar a cadeira pra me consoar Mas tá demorando E eu já tô na sétima dose, pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de novo E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu soprar Cada dose que eu tomar, cada pouco que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu soprar Cada dose que eu tomar, cada pouco que eu beijar Pode demorar mais Não ainda deixo de te amar Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Cadê-lo e acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito, ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que sobrar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar Ainda deixo de te amar Obrigado.